E aí Alex Souza, o terror da putaria, peita pra ver Tem um beijo na coroa, antes de sair de casa De abrir sombra, ela falei, pode ficar sossegada Tô indo curtir um baile, tirar um lazer com os amigos E aí mãe, gostou do visu? Do estilão do seu filho? Ela abriu um sorriso e respondeu, vai com Deus Menino, toma juízo, eu falei Mãe, que é eu? Subi na meia meia, sem tempo e acelerei Sentindo os bailes de favela, porque lá eu sou rei Sentindo os bailes de favela, porque lá eu sou rei Sentindo os bailes de favela, porque lá eu sou rei No baile da 17, tem várias que eu já peguei No baile do Mandela, tem várias que eu já peguei Tá solteira dando mole, eu pego mesmo, pede lei No baile do Elipa, tem várias que eu já peguei Tá solteira dando mole, tá ligado né CK? É de lei, é de lei, é de lei No baile da São Remo, tem várias que eu já peguei Na choperia do boy, tem várias que eu já peguei No baile do Jaguaré, tem várias que eu já peguei No baile do ZDB, tem várias que eu já peguei Tá solteira dando mole, eu pego mesmo, pede lei Tá solteira dando mole, eu pego mesmo, pede lei Que é de lei Que é de lei Que é de lei Dei um beijo na coroa Antes de sair de casa De abrir sombra, ela falei Pode ficar sossegada Corrindo, curti um baile Tirou o lazer com os amigos E aí mãe, gostou do visu? Do estilão do seu filho? Ela abriu um sorriso E respondeu, vai com Deus Menino, toma juízo Eu falei Mãe, que é eu? Subi na meia meia Sem tempo e acelerei Sentindo aos bailes de favela Porque lá eu sorrei Sentindo aos bailes de favela Porque lá eu sou rei Sentindo aos bailes de favela Porque lá eu sou rei No baile da 17 Tem várias que eu já peguei No baile do Mandela Tem várias que eu já peguei Tá solteira dando mole, eu pego mesmo, pede lei No baile do Elipa Tem várias que eu já peguei Tá solteira dando mole, tá ligado, né CK? É de lei É de lei Já peguei No baile da São Remo Tem várias que eu já peguei Na choperia do boy Tem várias que eu já peguei No baile do Jaguaré Tem várias que eu já peguei No baile do ZDB Tem várias que eu já peguei Tá solteira dando mole, eu pego mesmo, pede lei Tá solteira dando mole, eu pego mesmo, pede lei Pede lei Pede lei Pede lei